Oi galera, hoje eu decidi fazer um vídeo diferente. Muitas vezes a gente fica pensando, pra onde eu vou? Eu quero sair de casa, mas não tem pra onde sair. E aí não tenho dinheiro, não tenho como gastar, e aí eu vou ficar em casa. Eu vou te mostrar que não é necessariamente porque você não tem dinheiro que você tem que ficar em casa. Existem outras coisas e outros programas que você pode fazer sem grana. Por exemplo, eu tô na rua na minha casa. E aí eu vou mostrar pra vocês como é a minha rua. Bem galera, essa é a rua da minha casa. Olha a vista. Essa mata fica aqui na minha rua. E aí aqui você pode fazer um monte de coisas bacanas. Você pode fazer uma trilha, você pode fazer um passeio, você pode conhecer. Tem animais lá dentro, tem plantas. Se você for biólogo, você pode estudar sobre essas plantas lá dentro. Você pode descobrir muita coisa. Aqui na rua é tranquilo. Aqui é bem, bem bacana. E aí você vê. Não tem gasto. Você pode sair de casa. Eu tô na rua da minha casa. Não precisei gastar um centavo. E tô aqui. Tô aqui sentado fazendo um vídeo com o celular na mão. Não tem assalto. Bem bacana. E aí você vê que você não gasta muito pra estar aqui. Vou procurar fazer algumas imagens pra você ver exatamente como é aqui. É muito massa. Segue aí com o Tio Feno. Hoje o vlog é diferente. Tio Feno. Não é bacana? Tá vendo? Essa vista todinha. Mata. Ali é um caminho. E aí é muito legal. Ou seja, que o Feno não gastou um centavo. Vim só mostrar pra vocês. Fazia tempo que eu queria vir. Eu só não podia vir porque tava chovendo. Mas enfim. Esse é o meu passeio. Programa pra domingo. Quando a pessoa não tem nada o que fazer. Você encontra paz, tranquilidade. Em meio à natureza. Bem, é isso. Aqui eu concluo o vlog. Olha o sol. Tá vendo? Até isso. Pra contribuir com as imagens. Fica bacana. Não existe coisa melhor do que fazer uma boa filmagem com uma iluminação natural. Uma paisagem dessa, uma natureza dessa, a pessoa só tem que agradecer a Deus. Passeio sem nenhum gasto. Tudo por conta da natureza. Um beijo no teu pé. Fui. Vem conhecer.